Paz do Senhor Jesus a todos E que toda a enfermidade seja queimada na autoridade do nome de Jesus Amém? Vamos entrar na presença de Deus Antes eu quero que você inscreva-se neste canal agora, neste momento Se inscreve aí, por favor Marque também o sininho para cada nova oração você ser notificado Amém? Graças a Deus Vamos orar, queridos Senhor Deus, Pai Eterno, Criador dos céus da terra Nos colocamos diante da tua santa presença Meu Deus, vem visitar-nos nesta manhã, neste primeiro dia da semana Colocamos, Senhor, diante de ti agora todos os nossos pedidos Que o Senhor, pela sua misericórdia e amor, que tem sido grande pelo teu povo Possa nos atender, que hoje possa ser o fim da espera, possa ser o início da alegria, Pai Porque a tua palavra diz que o choro dura uma noite Mas que pela manhã vem em nossas vidas, meu Pai, a alegria Então que o tormento passe, Deus Que a tristeza vá embora Que a depressão vá embora Que a ansiedade desapareça E a síndrome do pânico saia e seja queimada no nome de Jesus Meu Deus, meu Deus Que o Senhor reine em cada vida Que as nossas vidas que têm sido consagradas a ti, meu Pai Seja abençoadas Ó meu Deus, eu te peço que este domingo Ele seja de muitas bênçãos Em cada família, em cada lar Aonde essa pessoa escutar essa oração Ele possa receber um milagre Uma transformação, meu Pai Aquele que bebe e se embriaga, pare de beber Aquele que cai em adultério, pare de cair Aquele que cai em promiscuidade, ele venha deixar Deus trabalha os corações e as mentes do povo Vai dando vitória A cada um deles Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós pedimos isso agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós clamamos isso Agora, Senhor Ó meu Pai Eu peço Pelas crianças Proteger as crianças Do nosso Brasil Abençoe cada manifestante, meu Pai Estão nas ruas Manifestando pelos direitos Direitos legais Abençoe, meu Deus A tua igreja Que Enfrenta dias Difíceis Abençoe, meu Deus Os canais Que o Senhor tem nos dado E cada canal Que tem propagado a tua palavra Deus Eu oro pelo ministério Que o Senhor nos entregou Eu oro, meu Deus Pelas pessoas Que estão Lado a lado Conosco Diariamente Neste canal Orando Os pedidos Que chegam aqui De mães desesperadas Rodando pelos seus esposos E filhos Os pedidos Que chegam aqui De maridos Pedindo pelo seu casamento Pela sua família Para serem restaurados Pai Eu coloco em tuas mãos A nossa vida Coloco em tuas mãos Cada família Para a glória Do teu mundo Em nome de Jesus Meu Pai Que assim seja Amém Meu querido Minha amiga Querida Por favor Se inscreva agora Neste canal Isso é muito importante Não esqueça De dar o seu like Também Que é super importante E deixar o seu comentário Fica na paz E até o próximo Vídeo de oração Se Deus quiser Amém 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 Amém